Esperar o momento em que essa nação vai reagir contra tudo isso que está acontecendo. E a narrativa é de que não está acontecendo, né? As narrativas é de que não, não tem nada. Está tudo nos conformes, está tudo nos devidos lugares. Aonde? Não consigo enxergar. Não consigo enxergar porque você não pode, às vezes, falar uma palavra de que seu conteúdo, ele é restrito por uma palavra dita. O nome de um país, o nome de um jornal, o nome de alguma coisa, é o nome de algumas ações que foram feitas nos últimos dias que estão tentando retirar aí esses conteúdos, né? Pelo menos é o que eu estou entendendo porque aconteceu com o meu. Está normal aonde? Eu quero entender essa normalidade aí que eles pegam, né? São palavras assim que você fala, não, não poder falar o nome de um país porque esse país é aquele país e aí vem lá e visora o conteúdo da pessoa porque falou o nome e deu o exemplo, né, desse tal país aí que o camarada lá defende que é relativo, né? Por causa dessa questão aí. Só pode agora bloquear porque eu falei relativo. É possível que vai fazer isso, né? Mas ele falou isso daí, aí você cita lá, o mídia cita, aí o conteúdo é tesourado, né? Eu achei, olha, achei estranho, estou até meio assim de postar isso aqui também, né? Acho que não tem nada a ver, mas você fica, né? Não tem nada a ver, eu acho que não falou nada aí sobre isso, mas você fica meio assustado. Porque, gente, eu publiquei, aí eu cheguei aqui agora para dar uma olhada de como que estava. Estava lá, ó. Aí eu fui ver o motivo, o nome de um país, o nome de um jornal e o nome de que mais? Não sei o que tinha a ver com um país, com um jornal e um nome, e um outro nome que eu esqueci. Era por três nomes, três nomes, três palavras, né? Não é nomes, três palavras que estavam descritas no vídeo e acabou acontecendo isso daí. Foi assustador, estou assustado ainda, né? Mas vou postar esse aqui para ver o que dá.